Homenagem a esse grande Brasil, porque neste grande Brasil vivem vários Brasis. Nós somos uma nação de várias crenças, religiosidades. Nós somos uma nação de personalidades, de raças. Nós somos uma nação de belezas naturais que fascinam a humanidade. E potencialidades econômicas que impressionam o mundo. Mas somos uma nação com contrastos gritantes que perturbam as pessoas de bem nesse país. Nós que agora podemos caminhar pelo país. Passando pelas localidades que esses que aqui se encontram hoje representam. Já que contribuem para escrever a história do dia a dia desta grande nação ao registrar os que nascem. Uma grande nação com contrastes gritantes, surpreendentes e inexplicáveis. Por que uma pequena ilha de abastança, de luxúria e de prosperidade em meio ao imenso oceano, de dificuldades, de pobreza e de miséria. Quem são os responsáveis? São os trabalhadores brasileiros? Não são os governantes desse país. Que não souberam aproveitar as potencialidades econômicas incríveis. As desperdiçaram. E roubaram sonhos e esperanças de vida melhor da nossa gente. Eu ouvi aqui o reclamo de que há uma prepotência em relação ao cumprimento da legislação vigente. Nós as elaboramos, as leis. As leis elaboramos supostamente para o bem, na condenação do mal. Mas muitas vezes elas são ignoradas ou são interpretadas ao sabor das conveniências e das circunstâncias. É por isso que perguntamos. O que temos é uma república? É por isso que afirmamos. Devemos refundar a república. E a reputação da república há de ter como ideia fundamental. Todos devemos nos submeter à lei. E todos devemos ser iguais perante a lei. Só assim poderemos olhar para nós mesmos, para as nossas crenças. Para os nossos ideais e caminharmos à frente na construção da grande nação que todos nós desejamos. A refundação da república é a exigência da coletividade. Mesmo aqueles que ainda não se aperceberam que é esta a exigência, certamente fazem esta exigência. Não se trata, portanto, de palavras soltas ao vento, de slogan. Ao contrário. Trata-se, meu caro Rogério Bacelar, amigo e líder desta categoria, um dos grandes líderes nacionais desta categoria, trata-se de repercutir o pensamento do povo brasileiro. O país que queremos não é este. A refundação da república é o recomeço, é a reconstrução. Porque, literalmente, a casa caiu. Estamos desarrumados. É preciso refundar a república com um conjunto de reformas, que, evidentemente, começam na Constituição e passam pelo Estado brasileiro, chegando do executivo ao legislativo e ao judiciário, eliminando privilégios de autoridades, para que possamos ter, certamente, o apoio da sociedade para as mudanças que esses novos tempos estão a exigir, sob pena de vermos este país envolto numa crise sem fim. Nós estamos, nesse processo eleitoral, preocupados com a democracia e com as instituições públicas. Sempre me recusei a aceitar a tese de que nossas instituições não estão consagradas, consolidadas e que não há risco algum à democracia. No entanto, quando nós vemos partidos políticos e líderes políticos insuflando a população a que desrespeitem a legislação vigente e afrontem as decisões judiciais, nós chegamos à conclusão que as nossas instituições não estão consolidadas e que há, sim, risco à democracia. E, de outro lado, quando nós assistimos líderes políticos insuflando, a violência, porque alimentam o ódio, a raiva e a intolerância, nós concluímos que realmente há, sim, risco à democracia. E perguntamos, para onde quer o povo brasileiro caminhar? Para a Venezuela, de Hugo Chávez e de Maduro, ou quer caminhar para as nações democráticas, para o modelo de nações democráticas da Europa, como França, Inglaterra e Alemanha? Esta é a decisão que cabe a todos nós brasileiros. Nós admitimos que há uma descrença enorme no país que se generalizou e, certamente, o grande desafio das lideranças políticas nacionais é derrotar a descrença para plantar a semente da esperança no nosso futuro. Nós fazemos o diagnóstico pessimista, porque é necessário fazer. Temos que caminhar com os pés no chão da realidade nacional. Mas temos que alimentar as esperanças do nosso povo, revivendo a fé perdida nas estradas da decepção. Temos que ressustar as esperanças que foram sepultadas sob os escômodos de instituições públicas destroçadas pela incompetência e pela corrupção. Temos que caminhar por esses caminhos difíceis e caminhar para chegarmos ao futuro de uma nação sem mentira, sem corrupção e sem violência. Uma nação que possa significar o sonho de todos os brasileiros de viver num país solidário, fraterno, cristão, exercitando a democracia na sua plenitude. Sem as amarras da intolerância que alimenta a violência e leva o país ao caos presente. E leva o país a essa tempestade de dificuldades que nos açoita todos os dias, nos embalando num pesadelo que queremos dele nos livrar. O que é importante para finalizar, meus caros amigos de todo o Brasil que aqui vieram, trazendo também os seus sonhos e as suas esperanças de um Brasil diferente. O que nos anima é a grandiosidade da nossa gente. O que nos anima são as belezas naturais que fascinam a humanidade, como estas de Foz do Iguaçu e de todo o país. O que nos empolga é exatamente saber que temos potencialidades econômicas extraordinárias que impressionam todo mundo e, portanto, o que nos resta fazer é a lição de casa. Lembrando, tiradentes, veja, hoje somos obrigados, séculos depois, nos lembrarmos do tiradentes que dizia se todos nós quisermos, podemos fazer desse país uma grande nação. E é isso que nós queremos, e é isso que nós podemos. A grande nação que todos nós merecemos. Muito obrigado. Que seja este um belo encontro dos notários e registradores de todo o país. Muito obrigado. Muito obrigado, senador. Convido agora o presidente da Associação Nacional...